Pronto, todo mundo voltando para a nossa última aulinha do dia. Hoje passou rápido, esses dias agora está bem mais calmo. Então, as tarefas estão mais fáceis, as tarefas estão fáceis, está tudo mais calmo esses dias agora. Oi, amores! Meu bem, não consegui entender. Fala pertinho do computador. Tem o coelhinho, aí tem, deixa eu ver, esse bichinho aqui, que é um tipo ursinho. Tem o porquinho, tem o unicórnio, o tubarão, o cachorro, esse que é tipo um leopardo, esse, o alce. Esse que é um anjinha. Ah, vou ficar de anjinha! E aí, qual vocês preferem, a anjinha ou a coelhinha? Anjinha. Anjinha? Peraí, deixa eu ver. Quem prefere a anjinha, levanta a mão. Quem prefere a coelhinha, levanta a mão agora. Quem prefere a anjinha? Ah, o Gabriel prefere a coelhinha. Gabriel, sabe que você perdeu, Gabriel. A maioria prefere a anjinha. Tchurum! Vamos lá, meu bem, deixa a Tia Jéssica pôr a anjinha. Eu nem sabia que era uma anjinha. Pronto. Professora Boazinha. E como é que coloca a Tia Jéssica? Ih, meu bem, depende muito do computador, depende da atualização do Zoom, depende de um monte de coisa. Tá bom? Por isso que a Tia Jéssica não ensina. Oi, Carlos! Oi, Antonella! Não tem nada, não. Pode falar, Antonella. Eu não tenho duas coisas, Tia, eu já terminei. E eu já terminei a outra folha. E a outra coisa é que no negócio lá que tem que pintar o palhaço, primeiro colocou 18, depois 19, depois 20. Por isso que na folha já fala, fique de olho. Isso mesmo. Livro de Ciências, página 136, 136. E ela não cai da minha cabeça, ó. Nada faz essa coroinha soltar. 136. Antes dessa tarefinha, nós vamos assistir um vídeo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque depois eu quero saber o que vocês entenderam do vídeo. O que o vídeo tá querendo mostrar pra nós? Vamos ver se vocês vão conseguir entender. Amores que estão com as câmeras fechadas, por favor, abram. Tia Jéssica só quer deixar fechada a do Carlos Daniel, que eu sei muito bem quem é aqui no caso. O Carlos, você pode deixar a sua fechada. Os outros, por favor, abram as câmeras. Vamos lá. Fazer igual aqueles vídeos do TikTok. Pulana, agora é a sua vez. Aí tá com a boca cheia de comida. Isso, muito obrigada. Nós vamos assistir o vídeo agora. E eu quero a opinião de vocês sobre o assunto quando terminar o vídeo. É só um minuto e pouquinho o primeiro vídeo. Então, muita atenção nele. Peraí, deixa eu trocar a página aqui do computador primeiro. Uai, mas por que meu computador não tá respondendo? Vai! Vamos ver se eu consigo por aqui, então. Samuel tá entrando. Ah, por aqui vai dar certo. Isso. Vamos lá. Prestem bastante atenção, por favor, tá? Tô entrando. Peraí. Pronto. Peraí. O Enzo, a internet do Enzo caiu. Ele tá voltando. Vou esperar o Enzo voltar. Suspeito por fingir que é a Jojo. Ai, meu Deus. Enzo, sua internet caiu, mas a Tia Jéssica te esperou. Vamos lá. A Tia Jéssica te esperou. O que é isso? O que é isso? É, mataram os animais e poluíam a natureza Ótimo, garota! Pedro, o que a gente entende de assistir esse vídeo? Quais são as ações do homem? Que eles estão matando tanta coisa, tanta vida Ele vai morrer? Isso! A gente vai parar de viver É isso! Ninguém vai ficar bem Muito bem, deixa eu ouvir o Carlos agora, amor Parabéns, viu? É isso mesmo Oi, Carlos! Ô, Tchê, tá tentando nos passar Não nos matar as armas Porque só vai piorando ainda mais Uma coisa leva a outra Tipo aquilo Tipo aquilo quando cai a árvore Parou o rio Isso! Isso mesmo! Cada vez fica mais pior Cada vez fica pior Exatamente! Oi, Ana Luísa! Aqui em frente de casa As pessoas ficam botando fogo todo dia Tá vendo? Isso é algo ruim Então, o nosso capítulo agora Que a gente vai conversar Sim, Pedro? É de... O do... Quem tinha falado? Depois de mim? Carlos Então, eu queria continuar Do Carlos É tipo O Lula Tu não pensava que era do bem Aí Depois que descobriu Que ele tava do mal Tava roubando o grano Tu não tava apoiando ele Do mesmo jeito Verdade? Agora Eu acho que Eu tenho que bater três vezes É? A gente acha Que eles estão lá Cuidando do planeta Cuidando de nós E na verdade Não tá fazendo isso Né, meu bem? Sim, Enzo Já vou, Samuel Também Se os animais morrem Os humanos também morrem Exato É a mesma coisa que acontece É um ciclo, né? Nós precisamos uns dos outros Sim, Samuel? Sim, Samuel Com certeza Uma hora vai acabar, né? Gabriel Você, meu bem Gabriel? Aí, agora foi Tia Eu posso ler? Vamos Já que a gente assistiu um vídeo Sobre as consequências Das ações do homem Que pode destruir a natureza Né? Pode fazer a gente ficar Sem Sem bons recursos Nós vamos ver Como que a gente pode Impedir que isso aconteça Ainda dá tempo Se cada um fizer a sua parte Por isso que a continuação Desse capítulo É, na página 136 Conservando os recursos naturais Nós vamos ver Atitudes conscientes Né? De pessoas Conscientes Pessoas que sabem Da necessidade de cuidar Do planeta Que são vocês E aí nós vamos ver Que atitudes são essas E como que a gente pode praticar Vou começar com o Gabriel Elias Depois a Antonella E vou descendo Aqui de acordo Com as minhas janelinhas Tá? Pedro Já te chamo, meu bem Deixa só a gente começar A leitura do capítulo Vai, Gabriel Pode começar Não conversamos, é? Vimos Pode já ir direto Para o texto Vimos Vimos que os recursos naturais São muito importantes Sem eles Não haveria grandes partes da vida Em nosso planeta Para que esses recursos Estejam sempre disponíveis Devemos Utilizá-los Com consciência E sem desperdício A luz do sol É um recurso Que está sempre chegando A terra Por Isso não se acaba Porém A água O ar E o solo Precisam de cuidados Pois Pois Podem ficar Tão poluídos Que Não será possível Usá-los Há Atitudades Que ajudam A preservar Os recursos naturais Isso Isso garoto Muito bem Então nós vimos Sobre os recursos O sol É um recurso natural Ele ilumina Ele aquece Ele ajuda As plantas A produzir O oxigêniozinho Delas A produzir O próprio alimento Né? Então nós precisamos Do sol Para viver Ele é um recurso Difícil de esgotar Porque o sol Vai estar sempre lá O Rafa até falou Para a gente Aquele dia Sobre como seria A vida sem sol Não existiria vida Tudo congelaria Tudo ficaria sem vida Só que Até o sol Se a gente Não cuidar da terra Ele vai nos prejudicar Porque aí A camada de ozônio Que é a proteção da terra Está abrindo buracos nela Então o sol Está passando Com mais força E aí Ele já queima Algumas plantas Dependendo do calor Que está fazendo Faz mal Para a nossa pele Se a gente não usar Protetor solar Então a gente tem Que ter cuidado Em todos os sentidos Só que A água O solo E o ar A gente precisa cuidar E o ser humano Tem cuidado Da água E do solo E do ar Que coisas poluem a água Que coisas poluem o solo E que coisas poluem o ar Quero ouvir de vocês Oi Pedro Lixo Já foi muito falado Na água Lixo No solo Eu acho que era Tipo com os animais Tipo Também Minhoca Antes até Ele estava usando A epapel Antes é porque Na minha vida Estava com as conturas Que os peixes Estava muito pouco E eles estão usando Estavam usando Canudinho de papel Canudinho de papel Tá vendo? Lixo, né? Resíduos que matam E ficou ruim Tá vendo? Canudinho de papel Não dá pra Pegar o que você está Querendo beber Com o canudo Os povos animais Né meu bem Deixa eu ouvir aqui Ana Beatriz Pode ler Pode, pode ler daqui a pouco Além do lixo Existem as queimadas Os carros Oi Oi Então Aqui é uma coisa Qual que é a página? É a página 136? Isso O Gabriel Elias Leu até antes Da primeira fotinha Aqui, ó Até antes Da primeira fotinha Ele parou no ponto final Aqui Aí você vai ler Agora pra gente Como que a gente Pode mudar a situação Deixa eu só ouvir O Gabriel aqui Oi, Gabriel Meu negócio não tá levantado Nem vi Nada não Então tá bom Então vamos ouvir As maneiras de preservar Fala, Antonella Pode ler Eu tenho mais uma coisa Aí eu vou ler todas Você lê as duas primeiras E a Ana Beatriz Lê a última Tá bom? Economizar água Para que não falte E nunca jogar lixo Em rios, lagos e represas Isso Então a economia da água É uma maneira de conservar Os recursos naturais E também não poluir elas A próxima, Antonella Locomover-se A pé De bicicleta Ou de transporte público A fumaça A fumaça Que sai do Escapamento Dos carros Polui o ar Que respiramos Isso Então numa cidade grande Igual Goiânia Que tem não sei Quantos mil carros Penso tanto que a poluição Do ar não é grande Amores Ana Beatriz Ana Beatriz Lê o último Para a gente Por favor Oi Antonella Diga O lixo sempre Ana Beatriz Ana Beatriz Calma meu bem Fala Antonella O que é uma coisa O que é transporte público Ônibus Ônibus Transporte público Ele leva muitas pessoas Ao mesmo tempo E aí diminui a quantidade De carros na rua Tá bom Ana Beatriz Lê mais devagar Meu bem Não precisa ler tão rápido Lê com mais calma Tá bom Vai Descargar o lixo Sempre em lixeiras Em locais Adequados De preferência Sempre para O material Dressificável Ao lixo Jogado Na natureza Com o linho O solo E as águas Exatamente Então o lixo Não polui só a água Não polui só o rio Ele também polui o solo Por isso que nós precisamos Ter cuidado Ana Luísa Lê do outro lado Para a tia Jéssica Por favor Na página 137 Deixa eu ver aqui Pedro você tá com o seu livro Lê pra mim por favor Página? Primeiro Tem nada não meu bem Depois você lê Não Ou evite o desperdício De água Isso Vai lá Lê pra gente Um dos recursos naturais Que estão mais poluídos É a água Além disso Ela está se esgotando Em várias fontes Como rios E lagos Para que não falte água Levamos consumi-la De modo responsável Veja algumas atitudes Que permitem economizá-la Então nós vamos Tomar banhos rápidos Calma aí Pedro Nós vamos ver jeitos Que nós em casa Podemos contribuir Para a economia da água Vai Pedro Tomar banhos rápidos E deixar o chuveiro Enquanto se Ensabou Eu nunca fiz isso Só o de Tem nada É uma boa dica Que a gente pode Seguir em casa Fechar a torneira Da pia Enquanto escova os dentes Acho que Todo mundo faz isso Tomara Fechar a torneira Da pia Da cozinha Enquanto Se ensabou A louça Em vez de deixar a água Lá Jorrão Fecha É que nem a do Banheiro Igual a do banheiro Também tem uma coisa Não A minha torneira Você Ela pode estar fechada Porque de noite Quando a gente vai dormir Nada Ela Abra sozinha Meu Deus E fica lá E depois ela fecha Meu Deus A torneira É a própria Deixa eu ouvir o Samuel Aqui meu bem Sim Samuel 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 Não estou te ouvindo Meu bem Vou chamar outro amigo Sim Antonella Oi Tia É Posso ir no banheiro? Vai lá Meu bem Vai lá Oi Gabriel Tia Oi Tia Eu estou lembrando aqui Do seu Você me colocou lá no Instagram No Facebook Eu não esqueci já Que era Que era Que era A Cacau Fazendo a tentativa De carinha Para ganhar comida Foi a tentativa 1 E a tentativa 2 Amores A Tia Abra respondeu Tem aula de inglês Tem aula de inglês Revisão de inglês Que vale nota E o livro vai para trazer Porque também vale nota Então Então vocês tem aula normal de inglês Depois da aula da Tia Jéssica Vai usar aquela folha de revisão Que vai valer nota E tem que levar o livro também Porque ele vai corrigir E vai dar nota para vocês Ok? Respondido então É Aula normal de inglês Depois da aula da Tia Jéssica Tia Jéssica trouxe um outro vídeo Que vai ajudar a gente A entender um pouquinho mais Sobre a importância desses cuidados Que a gente deve ter O nome do vídeo É o futuro que nós queremos Será que nós queremos um futuro Sem plantas? Sem água? Sem variedade de alimentos? Oi Ana Luísa Eu como muito de uma água Pelo de água Sério? Meu Deus Certo? Então nós vamos ver Um vídeo agora Sobre o futuro que nós queremos Sim? Pedro Eu acho que Eu vou ter nota ruim em inglês Porque eu nem estou entrando nas aulas Então entra Tá meu bem Entra hoje Pra você não ficar sem nota Gente de hoje está isso Ah meu Deus Está vindo do vídeo Não Hora do Lênis É de Samuel Não, era o outro vídeo aqui Que ficou aberto e eu não vi Vamos lá Vamos assistir o vídeo sobre o futuro que nós queremos E vamos ver se nós estamos fazendo a nossa parte Para ter esse futuro desse jeito Certo? Vamos lá Vou passar para vocês Todos os dias a gente escuta uma dessas expressões Então é mesmo? No jornal, na televisão Economia Aquecimento global Mudanças climáticas A gente já ouviu falar desse tipo de palavra Não já? A escola Mas o que ela significa? Erradicação da pobreza Acabar com a pobreza Uma pegada ecológica Todo mundo tentando ser consciente Fica uma verdade Será que eu ou você Temos alguma coisa a ver com isso? Será que o nosso modo de viver Está fazendo bem para o planeta? Por que devemos nos preocupar com tudo isso? Qual é o futuro que queremos? A Terra está aquecendo E um dos principais motivos É o aumento do efeito estufa Causado pela ação do homem O efeito estufa é um fenômeno natural Gases como o vapor d'água e o gás carbônico Seguram os raios solares perto da Terra Fazendo com que a temperatura seja favorável à vida no planeta Mas quando a concentração desses gases aumenta O efeito estufa fica mais intenso E aí fica mais difícil o calor ir para o espaço Viu por que tem dia que fica tão quente Tão quente que parece que está insuportável? É o chamado efeito estufa A proteção da Terra está abalada E aí o sol entra com muito mais força Olha aí o que acontece Esse calor que não consegue ir embora Faz a temperatura média da Terra aumentar Causando as mudanças climáticas Um dos principais motivos do aumento do efeito estufa É a emissão de gás carbônico pelos veículos Pelas indústrias e pelas queimadas No Brasil, os cientistas estão prevendo Um aumento de até 6 graus Celsius no século XXI Em relação às temperaturas médias No período pré-revolução industrial Na segunda metade do século XIX Antes, lugares como Goiânia Não tinha o costume de fazer 39 graus 40 graus Igual a gente viu esses tempos para trás Que estava fazendo muito calor Isso era mais na região do Nordeste Do norte do Brasil Mas hoje em dia isso já mudou completamente Por quê? Justamente como os cientistas falaram Que ia acontecer Esse aumento que poderá variar Conforme a região do país Vai provocar alterações no nível dos rios Na frequência e intensidade das chuvas E nos períodos de seca Isso vai interferir na agricultura Na saúde Na economia Na geração de energia Na diversidade de espécies Diversidade de espécies e animais Vocês viram a queimada que teve aqui Agora, recente Que a gente ouviu falar tanto sobre ela Isso não prejudica na diversidade dos animais? Tanto os animais que não morreram Agora, no incêndio que teve Eu não ouviu falar não Não? Três animais Dias para trás Na época que estava aquele calorzão A Mata Atlântica Pegou fogo E foi um incêndio muito difícil de combater Ficou quase um mês queimando E muitos animais sendo socorridos Tudo isso por causa do calor, né? Oi, Gabriel Ô, tia Oi Você sabia que Marte Ele perdeu aquela Aquela barra que protege O sol queimou todo Marte? Tá vendo? Se a gente parar de cuidar Vai acontecer a mesma coisa Com a Terra Tem que ter cuidado, né? Olha aí a continuação do vídeo Tanto que as coisas só... Os animais e vegetais Enfim Vai interferir muito na nossa vida Nossa, será que dá pra fazer alguma coisa? Toda vez que se fala em preservar o planeta A gente ouve que é preciso mudar os hábitos de consumo Economizar água e energia Evitar comprar coisas que você não precisa Usar mais transporte público para poluir menos Mas não é só a gente que precisa mudar A indústria, a agricultura e o comércio Também tem que fazer a parte deles Ou seja, precisamos ter uma economia mais verde Economia verde significa usar os recursos naturais De maneira responsável Agredindo minimamente o meio ambiente Precisamos ter fontes de energia renováveis E que não poluam Como a energia eólica A energia solar A maré motriz e a biodigestora Essa energia limpa vai eliminar as indústrias E as nossas casas Mas ainda assim É preciso diminuir o consumo Tanto as máquinas das indústrias Quanto os nossos eletrodomésticos Precisam ser fabricados com novas tecnologias Que permitam um baixo consumo de energia E menor emissão possível de gases de efeito estufa O uso da água também deve ser responsável Você sabia que só 0,3% de toda a água do planeta Está disponível para o nosso consumo nos rios e lagos? Essa água tem que abastecer os 7 bilhões de habitantes da Terra E por isso é preciso economizar O modo como vivemos hoje tem contribuído bastante para o aquecimento global E os efeitos já são visíveis As temperaturas médias anuais estão em constante elevação E a frequência e intensidade de fenômenos como chuvas e secas Tem aumentado provocando desastres naturais Os países mais pobres são aqueles que mais sofrerão com as mudanças climáticas Pois tem menos qualidade de vida E menos recursos para se adaptar e diminuir os impactos dessas mudanças Por isso, é fundamental reduzir a pobreza Em 2000, a ONU estabeleceu as 8 maneiras de mudar o mundo Que deveriam ser atingidas até 2015 Veja quais são Acabar com a fome e a miséria Educação básica de qualidade para todos Igualdade entre sexos e valorização da mulher Redução da mortalidade infantil Melhorar a saúde das gestantes Combater a AIDS, a malária e outras doenças Gente, tudo isso era para ter sido feito até 2018 Nós já estamos em 2020 Alguém conseguiu acabar com a fome? Conseguiu combater doenças? Conseguiu acabar com a poluição? Não Então, está vendo? Tanto que é um processo difícil Que a gente precisa se conscientizar Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento Como faço para saber se meus hábitos de consumo estão prejudicando o planeta? Você pode calcular a sua pegada ecológica A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa Corresponde às áreas de terra e de mar necessárias para sustentar determinados estilos de vida Ou seja, é uma forma de medir a extensão de território que uma pessoa Ou toda uma sociedade utiliza em média para se sustentar Para calcular a pegada ecológica Foram estudados os vários tipos de territórios produtivos e as diversas formas de consumo As tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros dados também entraram na conta Dados recentes mostram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais Ou seja, precisamos de um planeta em meio para sustentar o nosso estilo de vida atual Está vendo? Um planeta em meio a gente precisaria Para continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo Com tantos aparelhos tecnológicos, com tantos carros, com tanta poluição Será que a gente consegue desenvolver mais meio planeta para dar conta da nossa vida? Então a gente precisa cuidar do que a gente tem É uma forma irracional de exploração da natureza Que extrai os recursos naturais mais rápido do que sua capacidade de renovação Veja quantos planetas precisaríamos ter para sustentar os hábitos de vida e consumo dos habitantes dos diversos continentes O futuro que queremos O que nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Evite substituir desnecessariamente aparelhos que agregam alta tecnologia, como celulares Por exemplo, tem gente que tem celular novinho Mas aí enjoa do celular e troca por um mais novo ainda, sendo que o celular está bonzinho A gente vive numa sociedade assim, de muito consumo As pessoas compram sem precisar Então é por isso que está falando lá, para a gente evitar esse tipo de coisa Exemplo E reduza o uso de produtos descartáveis Um exemplo de produtos descartáveis Lâmpadas florescentes É o que o Pedro falou para a gente, né? O Pedro falou para a gente sobre o canudinho A gente consegue beber um suco, um refrigerante sem o canudinho Então, para que usar o canudinho? Só para ajudar a aumentar ainda mais a poluição, né gente? Por isso que a gente pode abrir mão de certas coisas Ok? Olha a continuação Se duram mais tempo do que as convencionais incandescentes Dê preferência aos eletrodomésticos marcados com a classe A Por serem mais eficientes no consumo de energia As indústrias de papel e celulose estão entre as campeãs de consumo de água e energia Economize papel, imprimindo apenas o que for necessário Tá vendo? Até a economia do papel ajuda no meio ambiente Cobre da sua prefeitura um sistema de coleta seletiva do lixo E uma usina de reciclagem Os banhos devem durar 10 minutos no máximo Assim você economiza água e energia Seja um consumidor responsável Procure saber se as empresas que produzem os produtos que você usa Têm uma atitude responsável em relação ao meio ambiente Veja se elas reutilizam a água Se investem em inovação tecnológica para reduzir o consumo de energia E em produtos biodegraduados Isso Então se nós formos um cidadão inconsciente Nós vamos fazer tudo isso que foi falado no vídeo Principalmente a questão da economia Sim, Gabriel Elias? Ô, tia Como se for chuquinho de caixinha? Chuquinho de caixinha vem com canudinho A gente já vem com canudinho, né? É diferente Eu falo, por exemplo A gente vai num shopping Aí a gente pega o copo descartável e o canudinho Duas coisas que vai pro lixo Entendeu? Pode Exatamente Mas o tia Oi E também na coisa de gastar dinheiro Você falou do celular E tipo isso Se eu comprar coisas falsas Vai gastar seu dinheiro à toa Também, né? O queijo fake que tá tendo agora Isso A gente tem que ter muito cuidado Sim, Ana Luísa? Uma coisa que muitas pessoas não fazem É ficar usando papel de balinha Papel de ciclete Isso A gente precisa ter cuidado com isso também Muito bem Oi, Pedro Antes Antes lá Na minha casa Não foi errado Lá na escola Lá Lá Na escadeira de baixo Não é que isso, hein? Então Tudo tava desenhado A gente tá gastando o quê? Tinta Do lápis E com o lápis A gente não pode escrever A gente não pode, tipo, desenhar Imagina os artistas É diferente, né? Meu bem A profissão deles E claro que eles não vão ficar fazendo isso de forma inconsciente, né? Mesmo eles sendo artistas Sim Não vão ser conscientes Sim, eu não vou ver ela Então Tem várias frases Tem várias frases Ô, tia Oi, amor Deixa eu ver Deixa eu lembrar Meu bem, eu preciso ir Agora a frase O terceiro quadradinho Fechar a torneira da pia Enquanto escova os dentes É uma boa atitude? Correto Letra C Coloca a letra C aí dentro A próxima Limpar a calçada usando uma vassoura Em vez de ficar desperdiçando água Com certeza Letra C Correto A próxima Deixar a torneira da pia aberta Enquanto se ensabola a louça Errado Senão a gente tá desperdiçando água E a última Tomar banhos rápidos Os nossos banhos têm que ser rápidos? Sim Então, correto Muito bem Sim, Ana Luísa Quando eu vou lavar a louça Eu pego e desvio a torneira E eu também Quando a pia A pia A pia morda do lado Assim, daqui a bancada Eu uso um pouco de papel Porque eu não vou ficar usando a água Então, sabendo que aquilo vai secar Muito bem Gabriel Elias, diga, meu bem Ô, tia Eu faço uma coisa certa A outra errada A coisa certa que eu faço Eu tomo banhos rápidos E a coisa que eu faço errado É quando eu vou Quando eu vou escovar meu dente Eu deixo a torneira ligada Até eu terminar Meu Deus Eu falo errado Eu tô falando É do banheiro O chuveiro Quando eu saboro Então agora você já aprendeu Você já pode começar A praticar hoje, né? Oi, Pedro Tia É só olhar a sua cara Quando você vai falar Porque quando tá correto Você fica assim E quando tá errado Você... Oi, gente Fico já com cara de tristeza Oi, Antonella Essa é a última aula? Sim, amor Inclusive, eu ia dar a notícia Tá acabando, meus amores A número 2 vai ficar faltando Não precisa fazer A gente faz na próxima aula de ciências Tá bom? Não tem problema Pode deixar ela aí Na próxima aula de ciências A gente fala Sim, Ana Luísa Só vai dar pra ouvir mais você, meu bem Eu, quando eu vou tomar banho Eu fico muito Deixa eu ver Teve um dia que eu fiquei cansado Meu pai chegou lá no banheiro Eu nem tinha passado sabão Acredito Então agora você já aprendeu Você vai ser uma cidade da consciente É pra quando você Quando você for lavar a louça Você sempre não... Colocar muito pouco Tercegente Porque senão você vai demorar um ano Enxaguando a panela Com certeza É uma excelente dica Certo? Meus amores Milhões de beijos pra vocês Tá bom? Amanhã a gente volta Com menos de um minuto Gente Entra no Roblox aí Quem for jogar Roblox Joga no mais Senhada de inglês Senhada de inglês Com revisão Oi 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 Ô Pedro Depois da aula de inglês A gente conversa no Discord Beijo 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 Então quantos minutos A aula de inglês? Antonella É agora Depois da aula de Jéssica Pensa na Luísa Quanto tempo? Eu acho que tem 10 minutos Começa 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 4 e 10 Começa 4 e 10 4 e 10 E termina 5 horas Vou ver Vou ver